Secretários, agentes administrativos e supervisores da educação municipal de ensino estão participando durante toda essa sexta-feira de uma formação relacionada ao CIMEP, que é o Diário Online, onde várias dúvidas estão sendo tiradas. Muito válida essa formação, visto que é uma ferramenta de gestão e com essa formação continuada, que não é a primeira, que eles estão reunidos, para dar mais detalhes a esse sistema, para que nós da Secretaria de Educação estejamos sempre informados do que está realmente acontecendo nas escolas. A zona rural, em peso, está participando, todos os nossos secretários, agentes administrativos estão aqui. Então, assim, é um encontro de muitos aprendizagens, de muitos conhecimentos e também de muitas experiências compartilhadas. Outros encontros como esses irão acontecer? Certamente. Ontem mesmo nós estivemos aqui nesse mesmo local com os supervisores e gestores e os professores e hoje também, novamente, os supervisores, agentes administrativos, que são as pessoas que fazem parte do administrativo lá nas escolas, também passando por essas formações. Quais as principais dúvidas que esses profissionais que atuam na zona rural trouxeram aqui hoje? Geralmente, esse encontro é para que a gente possa estar fazendo esse alinhamento de informações e de dúvidas, mas nós temos os meninos, que nós chamamos de meninos dos diários online, eles sempre muito presentes, a gente pode estar entrando em contato pelo telefone, pelo WhatsApp, eles sempre estão esclarecendo as nossas dúvidas. Mas se faz necessário esse momento, momentos como esse, para que a gente possa compartilhar também as nossas experiências e tirar as nossas dúvidas. Mais uma formação do diário online que não resume-se apenas a um diário online, é a parte do sistema de educação que gera, desde o boletim dos alunos, dos diários dos professores, a parte mais específica de gestão, que é o controle de mapeamentos, de documentação, de históricos escolares, de atas de resultados finais. Então, hoje é um dia que a gente está fazendo essa formação continuada com nossos supervisores, nossos agentes administrativos, nossos secretários, e tendo, escutando as sugestões, ouvindo as sugestões, para que a gente possa ainda mais enriquecer esse sistema que é nosso, do município de Pedreiras. É um sistema feito com a contribuição de todos os servidores da educação, todo o corpo docente, de centro das escolas, que é um projeto que é nosso, do município, um projeto inovador, que a gente já está aí com um bom trabalho há alguns anos. Muitas dúvidas estão sendo tiradas? É, muitas dúvidas, né, porque é um sistema, como eu falei a princípio, é um sistema muito complexo, envolve muitas informações, e a gente está sempre aperfeiçoando e melhorando, atualizando para o melhor andamento da nossa educação.